Um dia quente, piscina à vontade e disposição para aprender ainda mais. A modalidade da vez, polo aquático. Num dia inteiro, a criançada mais jovem que pratica o esporte no SESI teve a chance de ficar frente a frente com atletas mais experientes. O objetivo é fazer com que todo mundo entenda a importância da dedicação, independentemente da idade e do nível de conhecimento. O SESI tem um programa que é a Pedagogia do Exemplo, onde um dos seus braços é esse, que os alunos do SESI tenham essa vivência com os alunos da equipe principal do SESI. Nós temos hoje aqui 35 alunos do polo do SESI de Jundiaí, os seus pais, estudantes de educação física e professores de educação física também. O André é técnico da equipe adulta de polo do SESI São Paulo. Ele explica que este tipo de oficina é muito importante para a garotada que vai crescendo com o objetivo. Isso porque precisam de ídolos, precisam se espelhar na trajetória de alguém. Hoje em dia as crianças estão precisando de ídolos, né? E hoje os nossos atletas da equipe adulta são os ídolos dos meninos, das crianças daqui de Jundiaí e da onde a gente trabalha. É muito importante ter esse onde eu quero chegar, como chegar, e eles tendo essa oportunidade de vivenciar um dia com esses meninos adultos. É uma boa oportunidade para eles. E por falar em ídolo, o Bruno, de 11 anos, nem faz muito rodeio ao falar quem é o dele. Conta aí, Bruno. É o Rudafranco, eu gosto muito dele. Ah, porque ele é meu ídolo. Se espelha, né? Sim. O pai do Bruno, o seu Paulo, conta que o menino começou na natação. Há três anos ganhou ainda mais as piscinas com o polo aquático, modalidade que fez a cabeça de toda a família. O paizão tem que acompanhar sempre e fica muito orgulhoso e satisfeito ao ver o filho se dando bem e se desenvolvendo melhor com a ajuda do esporte. Eu acho assim que toda criança, desde o início, tem que praticar um esporte. É importante para a vida dele, é importante para não ter tempo em pensar em coisas ruins, né? Para a saúde é excelente. Inclusive na escola tem sido muito bom para ele também. E por falar em Rudafranco, de férias, depois da Olimpíada, o atleta da seleção brasileira de polo aquático marcou presença para ajudar a inspirar todo mundo. Eu acho muito legal, muito importante, né? Eu na idade dele não tinha esse contato com a seleção brasileira, com o atleta da seleção brasileira. E acho que é um pouco do meu dever também estar aqui perto para motivar as crianças. E assim eu me motivo também a continuar trabalhando, continuar treinando forte.